É IS GAMER MÁS DRAIS Música 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 Bom, pro pessoal gamer fica a lição pra conseguir educar a mulher Pra ela parar de encher o saco e te dar sossego e tranquilidade Taca o pirulito pra fora e dá uma só Música Música Vai deixar ela bem mais Música 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 Tô deixando abri- هي o resto..... é historia pi lado ee lha surra de pão molpeut pelo danny tiب là le 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 il TREND des r ask sa Pra deixar ela bem manca Esse dinho é muito simples Quero a mulher pegar no sono Taca o pirulito pra fora e dá uma solta I, 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 surra de palmói I, 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 surra de palmói I, 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 surra de palmói Surra de pau mole I-I-II- i-illada I-I-I-i-illada I-I-I-illada Surra de pau mole Surra de pau mole Pra deixá-la bem mansa, a procedimento é muito simples Espera a mulher pegar no sono, quando ela tá naquele cochilo, gostoso, sossegado Taque o piruíto pra fora e dá uma só, uma só, no rosto Surra de paum mole Surra de paum Surra de paum I. 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 I em Lada SURRA DE PALMOLHE I. 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 Lada I, 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 Lada Hoje é I, Lada Muito boa, muito boa Hoje acordou com uma neblina meio forte Consegui filmar um pouco dela Fim meio